Oi gente, aqui eu falei a Bia Gamer, e bom gente, no vídeo eu tô aqui no corredor do meu irmão Oi gente, tudo bem? E a Raíssa mandou um beijo pra gente, desafio, trocarem de contas no corredor of hell Isso mesmo, então hoje eu sou a Bia e a Bia é a Carol, então você não tá aqui Ai, cala a gente, meu Deus Bia, quer me infartar Eu não sou a Bia, eu sou a Carol, Carol, você lembra que a gente fez esse desafio, olha lá, Carol ladrona Sim, a gente fez no Tower, acho que foi no Tower, a gente fez de contas trocadas e o povo gostou Mas tipo, faz muito, sim, faz muito tempo Acho que faz um ano, um ano, não sei Ou uns meses, um ano ou uns meses Não sei, vou procurar para saber, porque eu fiquei curiosa agora Se ela achar, vai estar aí na tela o print, amém? E se eu lembrar de colocar também, né? Porque eu sou sempre muito esquecida na minha grama Não, Carol, foi a Júlia Fausti Olha, eu tenho 138 mil de dinheiro O que será que eu posso dar com isso? Não! Já, já, eu vou ver se eu compro uns efeitos Não, Bia, não, assim não É só pra você jogar, não vai gastar meu dinheiro O que? Não vai Que ser o que, minha filha? É meu hoje Eu sou o nariz A partir do momento que eu tô aqui Então já pode cair fora Ah, minha filha se manda Já se manda, minha filha Se manda Nossa, aquela fase é nova, velho Eu não tinha entendido nada Eu também não entendi nada Eu fiquei morrendo nos 50 meses ali Eu tava passando sem mola Mas chegou nela, minha filha Essa eu vou passar com mola A próxima eu não faço Só essa? Só essa? Sim Eu vi você com mola ou não, Tia Eu tô falando essa partida, não a fase Nossa, não é que quer gritar comigo? Porque você é chata Nossa, mas precisa gritar comigo Nossa, precisa sim O que que é isso? Eu sou uma neném Que tá gritando comigo Ah, eu sei que a Bia é o neném mesmo Não, eu, Carol, linda Eu sei, a Bia é o neném Deixa eu ver o que a Carol tem aqui Nossa, Carol O que? Por que que você não tem nem efeito? Ah, eu nem jogo direito isso aqui Posso comprar? Não, não Não mexe nisso aí, não Vamos guardar pro vídeo comprando efeito Você fala isso em todo vídeo A gente nunca grava Eu tenho dó de gastar meu dinheirinho Foi tão trabalhoso pra eu conseguir ele Mas bom, bora pra próxima Gente, começou aqui, então vamos lá Bora, Carol, que eu não tava conseguindo andar por um segundo Eu tava clicando no E pra andar Bia, você me deu uma rasteira aqui, viu, minha filha? Não tem nada a ver com isso não, minha filha Eu morri feio ali no negócio Que palhaçada com a minha cara, velho Vem, amiga Quem é sua amiga? Você Eu sou sua amiga, não Mentira, eu vou cantar Sai fora daqui Não, não canta Tá bom Vou falar uma coisa pra vocês Até a mãe gamer falou assim Não aguenta mais ela cantando essa música nos vídeos Ah, minha Essa mesmo A cada um segundo ela canta isso Você respira, ela tá cantando isso Você olha pra cara dela É que eu te amo, Carol E eu te considero minha amiga Vai feitar, Bia, Oxi Eu te amo, eu te considero minha amiga Minha best friend, entendeu? Nossa, mãe, eu nunca vi tanta falsidade numa pessoa só Jesus amado Que falsidade? O quê? Oxi Você é falsa Eu tô falando a verdade, eu te amo Falsa O quê? Meu Deus do céu, viu, Bia Grama Você acha que me engana, né? Ah, amiga Ah, não, não, não Eu não vou cantar, não Eu só tô falando amiga Ah, tá Ó, você procure outra música pra contar Porque essa ninguém aguenta mais, tá bom? Tá, deixa eu pensar Nossa, eu sou muito pró, gente Olha isso Ai, adoro a Bia Grama Cadê você aqui? Ah, não, ela tá vindo atrás de mim Não, não Isso é demo Sai daqui, Fih Eu tô a outra problema Eu podia estar na frente Mas é que eu acabei morrendo Podia, mas você é tão ruim que não vou ser Cala a boca aí, Fih Fala demais Vai, fala mais Fica quieta Fica quieta Fala mais Olha, você não me estressa não, tá? Acho que você falou cedo demais Que mano, é cedo demais Cuida da sua vida Ah, cuida da sua vida É você, minha filha Oxi Oxi, tá me tirando do beijo É, hein Ali, ó Morreu de novo Eu acho que é pouco Quer barracar comigo? Eu quero, Oxi Vem, vem aí, minha filha Vamos barracar Não tenho medo de você, não, doida E você acha que eu tô medo cedo? Ah, minha filha Aquelas, né, tá bom Não, aquelas, né Começa a brigar junto Sem motivo algum Gente, ó Só do nada mesmo Aí, ó Finalizei Você viu como eu sou boa? Eu tô chegando também Tomara que morra Mais ou menos, né Que essa fase aqui é meia coisada Pronto Não tava de morro Eu vi Eu não tava Eu vi Não vi Nossa, mas você é muito ladrona, velho Eu passei isso aqui todo Sem mola E você vai lá e cusar mola Passou assim Confio bastante em você Olha no vídeo, então Depois, quando você for editar Meu Deus Como eu sou a Bia Eu acabei de conseguir Um emblema de mil vitórias Mentira que eu tenho mil vitórias Babado Não, eu tenho Eu Eu, eu Eu sou a Bia Ai, que legal Amei Babado Gente, começou aqui Então vamos lá Bora, Caroline Televizone Ai, meu Deus Que que foi? Você tá amando ser eu, né? Não, oxi Deus me livre Nossa, Bia Eu quero ser qualquer pessoa Menos você Que horror, gente Que isso? Que que isso? Tá aqui, tá bom? Que que talasfera que faz essa? Jesus, pera aí Uma fase como qualquer outra Aqui Ei, você morreu, né? Mas eu tava mais na frente do que você Tá falando Tá nada Eu tava atrás de você, minha filha Amém Passei até sambando aqui no negócio Bia, vai quebrar a mesa? Isso que eu tô entendendo aqui O que, ué? Tá batucando aí, ó Tô não Tremecendo tudo aqui Tremecendo é ótimo, né? Estremecendo Passei, Carol Bia Problema seu Eu tô aqui na frente Grossa Ignorante É que eu sou a Bia Cavala, entendeu? Nossa, que raiva, mano Bia Cavala Se manca, fia Hoje eu não sou assim, não Hoje foi comprovado, viu, Bia? Se você usa a minha conta Ou a minha roupa Você é noob Que ódio, pessoal Tanto você já morreu Nossa, suas mortes aqui Só tá aumentando É, minha filha É isso mesmo Se eu uso a minha roupa É isso, gente Noobice na certa Não, sério Nossa Vem com calma, fia Qual que é o problema Nessa sua conta, véia? Não, a única conta véia aqui é a sua A única conta véia aqui é a sua Misericórdia, finalizei, gente Que que é isso? Paz e amor Paz e amor, Bia Grama Tô com ódio Paz e amor nada O problema é seu Eu guardo ódio pra você Eu tô nada Não, tem sim Por causa que a conta é sua E é ela que tá fazendo eu ser ruim Então é lógico que você tem tudo a ver com isso Ah, olha aqui Nubona Nubona Tem mil e uma vitórias E eu que consegui duas Mudou muita coisa, hein Nossa Ai, eu vou passar de novo Que essa Nubi não terminar logo Fica quieta, menina Ai, ó Finalizei Amém Depois de 10 anos Viu que, ó Ganhei, oxi Ganhou nada Ganhei sim Não tá vendo? Não, não tô Mentira, Carol Eu te amo, tá bom? Sai daqui Já, já você entra aqui Você tá com 7 mil mortes Vai sair da Bia Gente, começou aqui Então vamos lá Bora, Nubizona Olha essa fase aqui na frente Ô, Bia O quê? Toma cuidado aí, fio O teclado já faz barulho Ainda vai bater desse jeito Não, bateu não Não Eita, lasqueira Cuidado, a menina Ai, nossa Eu ia falar assim A menina escorregou Aí quem escorregou fui eu, entendeu? Eu também escorreguei, ó O poder das irmãs Ai, mas não é poder das irmãs Ô, Bia O quê? Você vai gastar meu dinheiro? Você não gosta de escudo? Ah, mas eu gosto que os outros comprem, não eu Mas eu só quis te ajudar Mas você quis se ajudar Carol Ó, ó Chora comigo Você manca, Dua Nossa, mas como que passaria essa fase sem escudo? Olha, aí você pergunta pra Deus Porque isso eu já não sei Nossa, gente Ah, não Porque, ó, aqui escorrega no laser Que? Eu acho que realmente essa aqui preserva de escudo Eu acho que é aqui, ó Você vem aqui nessa parte E aí você usa o... Não, mas mesmo se você usar o chip aqui, ó Não dá, tá doida Não dá Gente, pelo amor de Deus Sei lá, eu acho que ela realmente precisa de escudo Eu não sei Não sei, Bia, grama meio difícil, né? Sei lá, mas eu acho que é Morreu? Eu morri, amiga Não dá, ela olhou pra minha tela Eu não entendi nada do que aconteceu Eu morri Minha tela e ficou quieta Eu não entendi foi nada E se você não entender, imagine eu, Bia, grama Que doida Tá Pera, aqui foi Aí essa bolinha roda Aqui, aqui, aqui É, aqui foi só na base da mola mesmo Foi Porque eu não entendi foi nada daquela fase Mas tudo bem Aquela lá eu também não entendi nada Mas eu acho que ela realmente só passava com escudo Sei lá Não consegui entender muito bem Qualquer dia eu vou jogar pra ver se vem ela Pra me prestar mais atenção nela Pra me ver como que é Gente do céu Eu tô na rosinha e você? Eu tô na roxinha e você? A gente tava brigando Eu acabei de falar Eu sei, eu tô te atentando Acabei de ver você morrer A gente tava brigando até agora E a gente tá paz e amor Ai, Bia, grama Né, carozinha Ai, pelo amor de Deus, né? Tchau, nubizona Para de ser ladrona Morri Nossa Que raiva Isso que dá pra me falar tchau Você vai ver quando eu pujar essa mola, velho Eu sei que você tá passando de mola Eu não tô Ah, tá Então depois você vê no vídeo Cinco segundos na décima Não sei quantas partidas Aí você para, né? Que antes você tava Eu só usei na primeira Ah, não, velho E agora eu usei pra pular pro final Pra você não finalizar primeiro É, eu ia finalizar Mas eu acabei morrendo Mas depois você olha no vídeo lá Oi Não preciso olhar nada Ah, minha filha Finalizei Sei Gente, começou aqui Então vamos lá Bora Lá vai eu finalizar de novo Porque eu sou muito boa Passando de mola até eu Não, agora Agora eu tô jogando aqui na realzona Duvido Eu duvido Ah, você viu que eles arrumaram a mola? É verdade, né? Agora eu acabei de perceber Agora as molas não ficam sumidas Elas aparecem tudo de uma vez Ah, eu esqueci que não tinha escudo Eu meti a cara no laser Se quiser você compra Ah, não Eu compro pra você Não, não Pera aí Não, não Eu compro De boa Comprei pra você Você é uma palhaça, né? Você quer um jump? Não, não Só isso, tá bom Muito obrigada Tá bom, amiga Vamos Para, Bia O quê? Ah, velho Eu falo assim Não gasta meu dinheiro Ela vai lá e faz o quê? Pode gastar Vai lá e gasta Pode gastar Não tô nem aí, não Pode gastar Se for pra comprar É feito melhor ainda Pode gastar Mané, é feito, menina Pode gastar, gata Isso foi a última coisa que sobrou Sim Falta mais Como é que fala? Sei lá Mas falta mesmo Esse é pouco O que mais que falta? Deixa eu pensar Hum, a invisibilidade aqui seria uma boa Um pulo do coelho Uma boa, entre aspas, né? Seria ruim, mas seria bom pra tentar os outros Sim, seria engraçado Seria maravilhoso Ó, finalizei Mas já? Sim Tô chegando então, minha filha Juro que eu não usei mola, eu prometo Não, você não usou mola, mas você tá com as coisas que é basicamente uma mola, né, minha filha? Olha, eu bati o seu recorde por você Qual é o meu recorde? Olha ali, Ué, olha no chat o recorde Ai, que resetou Olha, um negócio aqui Não, quando você falou o recorde eu já achei que você tinha Um coisa aqui O quê? Um fragmento Oxi, pega então Eu já peguei, Fih, Oxi O problema é seu, Oxi O problema é meu mesmo, Oxi Tô chegando ao final O problema é seu Por que você tá voltando pra trás, velho? Porque eu já finalizei, eu tô voltando Tá bom, finalizei também, amei Tentando passar o Corredor a Ferrel de costas Não, ao contrário Nossa, minha, não é melhor você ficar quieta É isso aí mesmo Bom, gente, um salve pra você jogar aqui com a gente Isso mesmo, um super beijo E não esqueçam de comprar o nosso óculos Ah, no catálogo do Roblox Isso mesmo, Bia Gramita E não esqueçam de usar a store com o de Bia Gamer Isso mesmo Quando for comprar robux ou prêmio Escreve lá, Bia Gamer Daí vai aparecer a minha carinha bonita Não Aí você já tá forçando, né, minha filha? Então, gente, esse é o vídeo Se você gostou, você tem gostado Se você gostaram, dê seu like Convertido na nossa edição Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau